O TV Fama encontrou com Luciana Cardoso, esposa de Fausto Silva, que nos contou sobre a recuperação do nosso amado apresentador e sobre o sucesso do filhão João Silva. Luciana, como fica o coração de mãe acompanhando o filhão, assim, brilhando na TV, vendo essa família de sucesso? A gente fica feliz, né? Principalmente porque tá indo atrás do sonho dele, né? Desde pequenininho ele sempre gostou desse universo, acompanhou, né, tudo do trabalho do pai e agora tem dado aí os passos dele, né? E aprendendo e conhecendo e vai acertar e vai errar e a gente vai estar sempre junto pra dar força e suporte necessário. E a mãe fica com ciúmes das fãs que estão chegando agora? Não, pelo contrário, eu acho maravilhoso. Quanto mais gente gostar dele, mais eu vou gostar. E como tem sido pra você acompanhar a recuperação do Fausto Silva? Ele tá indo bem, tá bem, ainda tem um processo pela frente, né? Tem todo o restabelecimento ainda com fisioterapia, tem ainda umas questões, né, fisiológicas ainda pra se restabelecer completo, mas eu acho que até metade do ano que vem aí já vai estar tudo certo, se Deus quiser. Fico orgulhosa com o resultado que vocês já conquistaram pela campanha que vocês fizeram pra doação de órgão? Eu acho que a gente é um resultado que a gente vai saber realmente com o tempo, né? Porque a ideia é que não seja uma coisa de tiro curto, né? Que as pessoas possam ser uma conscientização cada vez maior. Então, a partir do ano que vem, as escolas e universidades vão ter o tema, né? Doação de órgãos na grade curricular. Maravilha. E pra todos os nossos fãs que estamos com saudade de ver o Faustão brilhando na TV, a gente pode ter a expectativa dele voltar pras telinhas? Cada hora ele fala uma coisa, eu não sei. Mas eu acho que quando a pessoa ama muito o que faz, eu acho que uma hora dá alguma vontade de fazer alguma coisa. Eu não sei ainda o que, mas quem sabe. Vamos ver. Quando você souber de alguma coisa, conta aqui pra gente no TV Fama. Tá bom, um beijo aí pra todo mundo. Acompanho a TV Fama desde sempre. O João uma vez também, no aniversário, fez um vídeo lá que viralizou, foi pra suas redes sociais. Até hoje as pessoas comentam, né? Do Papai Urso. E sempre estiveram nos aniversários das crianças, né? Toda a fase deles de criança. Então, assim, é um programa que eu acompanho e eu gosto bastante. Parabéns pra vocês. Ai, esse vídeo é muito fofo. O Papai Urso. Luciana. Nossa, que honra você curtir a gente. Muito obrigada pelo carinho. Um beijo na família de vocês. A gente aqui, ó, fã. A gente é fã. Número um do Faustão, viu? Que família linda e educada. Tchau, tchau. O que é isso?